É Brasil, boa noite, boa noite, 10 horas da noite São Paulo, normalmente a gente fala com o pessoal que tá num fuso mais pra frente, né, às vezes você fala mais de Europa, Ásia, pela primeira vez a gente faz inverso, que horas são aí onde você tá falando, Diogo? Boa noite, boa noite Jorge, obrigado pelo convite, tô aqui na Guatemala, são 3 horas a menos que no Brasil, 7h15, agora é 7h13, né? É, tá, única 6h antes falando, sei lá, Acre, que eu falei com o pessoal, mas tipo, tem pouco mercado pra esse lado, esse lado vídeo pra cá, sei lá, do mundo, né, então é até um horário bom pra acabar casando, acho que o papo com todo mundo, e me fala, é, pois é, como é que você chega na Guatemala, cara, porque é um mercado que, por exemplo, eu vejo que tem muito pouco brasileiro em América Central, hoje eu vejo que tem mais alguns brasileiros indo pra México, que a gente tem empresário levando e tudo, mas os outros mercados eu não conheço muito, como é que chegou a oportunidade pra jogar na Guatemala pra ti? Pois é, sinceramente eu também não conhecia até setembro do ano passado, não tinha ouvido falar, é, mas como foi um ano complicado, eu acabei, o último ano eu estive na Bolívia, e quando terminou o contrato eu fui pro Brasil e foi quando começou tudo, o tema da pandemia, é, difícil de arrumar outro clube, de sair do país, tudo, então eu acabei ficando quase nove meses em casa, no Brasil, e foi quando, em setembro, um empresário argentino que eu conheci na época que eu estava jogando na Bolívia, entrou em contato comigo, é, falou que estavam precisando de um jogador aqui na Guatemala, com as minhas características, e perguntou se me interessava, e como eu estava em casa já há muito tempo, precisando voltar a jogar, precisando entrar no mercado pra ver, é, acabei aceitando o desafio e vim parar aqui. Ou seja, a ida pra Bolívia acabou abrindo um mercado hispânico, né, pelo menos pra ti não, ou de língua hispânica, né. Perdão, acabou cortando um pouquinho aqui. Não, sua passagem na Bolívia acabou abrindo contatos com outras pessoas do mundo da bola, que mais por esse mundo mais, que fala espanhol, né. É, mais pra América aqui, é verdade. Cara, uma coisa que eu acho curiosa, não tem tanto brasileiro na Bolívia, mas é relativamente comum o brasileiro ficar bastante tempo quando chegar lá, Tô falando besteira ou não, e por quê? Conheci alguns brasileiros, até quando eu fui pra lá, fui por indicação de um amigo, que é um jogador também, que esteve em Israel, um tempo que eu estive lá, e acabou vindo pra Bolívia, e no outro ano acabou me indicando em um clube lá, e eu acabei indo pra lá. Então eu conheci alguns jogadores que já estão há alguns anos lá, o caso do Serginho, do Jorge Luís, o Charles, que ficou, eu creio que a carreira toda praticamente lá, Charles da Silva. É verdade, geralmente quem vai pra lá acaba ficando bastante tempo. Como é que foi pra ti, Bolívia, cara? Você tava no Aurora, Aurora é que cidade? Desculpa a ignorância. Aurora é Cochabamba. Ah, Cochabamba, é uma cidade, não é das menores, né, tipo, é das principais, né, então... É uma cidade agradável, isso. É uma cidade grande, até a certo ponto grande, com bastante brasileiro, até muito brasileiro que vai cursar medicina lá. Então, a gente acabou se sentindo bem lá, se sentindo em casa. É, porque Cochabamba e Santa Cruz são mais adaptáveis, né? Isso mesmo, é um pouco mais fácil pra se acostumar, bastante brasileiro, e até o tema da altura, né, Cochabamba já tem, se não me equivoco, 2.200, algo assim. Que já é bastante pra brasileiro, velho, tipo... É, já senti bastante no início, mas é uma coisa mediana na Bolívia, né? E Santa Cruz é nível do mar, então mais tranquilo. Mas aí, a partir do momento que você acostuma em Cochabamba também, vivendo em Cochabamba, quando você vai jogar em Santa Cruz, aí você sente bastante pelo calor também. E quando vai a La Paz aí, a 4 mil, aí praticamente impossível. Eu nem imagino como seja, espero não ter que passar a situação de ter que correr num lugar desse, cara. Eu só lembro da imagem do Anderson, tô com um negócio no Inter, assim, tipo, tomando oxigênio, cara. Fala, não, tô fora. É complicado. Eu também via na TV, a gente vê, pensa que é bastante difícil e tal, mas não tem nem ideia. Na verdade, só indo lá pra saber mesmo o quanto é difícil de correr lá. E aí, bom, você falou que tá falando do Brasil, é de onde você surgiu, que cidade você tá falando? Ah, aliás, você tava no Brasil, perdão, você tá na Guatemala. Tava no Brasil. Mas de que lugar que você é do Brasil? Eu sou de Cascavel, Cascavel, no interior do Paraná. No interior do Paraná, sim. Isso, é. Isso foi aí que tudo começou, nas escolinhas aí. Não, porque eu vi que você tava no Santa Cruzense. Santa Cruzense é aquele São Paulo, né? Interior de São Paulo, aham. É, eu rodei bastante no início aí. Até a Cisência, eu comecei equipes assim da Bezinha aí de São Paulo, né? Acabei indo pro Espírito Santo, Rio Bananal, acertei na equipe pra jogar a Copa São Paulo, que foi onde eu, graças a Deus, tinha uma visibilidade, assim, pude aparecer um pouquinho. Na época, assinei com o Grêmio, tive uma passagem pela base do Grêmio. E aí comecei a rodar aí o Brasilzão, no interior, interior de São Paulo, aí Rio de Janeiro, joguei um carioca. E aí fui pro Cristiúma. Mas também... Cristiúma foi na época do Angelone, né? Isso, foi quando eu estava na Santa Cruzense, a gente teve dois acessos, da B pra A3 e da A3 pra A2, dois acessos seguidos. É super difícil, como eu falei, mano, é paulista, pra quem não acompanha a divisão inferior, é uma loucura, né, cara? É complicado, principalmente a Bezinha, né? É muito time, é bastante molecada, assim, querendo mostrar serviço, então não é fácil. É a série D em nível estadual, né, cara? É um negócio que você não sabe quem vai, né? Não sabe, é. Cada ano uma surpresa ali. Então, graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu dois acessos seguidos lá. E deu pra aparecer um pouquinho. E aí, bom, você vai nessa época do Cristiúma que investe um monte de gente. Mas uma coisa que eu tenho falado, é muito comum com um monte de gente, que, pô, às vezes pega um projeto grande e contrata um monte de gente. Só que quando você tem um monte de gente, você tem 11 em campo, né, cara? Aí, tipo... Acaba não aproveitando todo mundo, é isso mesmo. É, acho que é só a citação, no caso, né, Renan? Foi mais ou menos isso, é. Pra mim foi bom, na época, aceitar um clube como o Cristiúma, um clube grande, né? Mas, é, acabei tendo poucas oportunidades, mas no final do Brasileirão, assim, é... Deu uma cortadinha, né? Voltou aí? Sim, tranquilo. Sim, sim. Oi? Acho que voltou só o áudio, talvez. O áudio voltou. O vídeo tá meio travado. Diogo? Opa, bom, relativamente comum, já na live aqui, acontecer esse tipo de coisa, não assusta a gente. A mágica do ao vivo, já tô até pegando experiência em dar um enrolation aqui pra você. Aliás, obrigado pra quem tá vendo no YouTube. Acho que não tem muita gente ainda engajada em Twitch. Mas é uma coisa curiosa, essa é uma época que Santa Catarina viveu uma fase de ouro. Foi a época que Santa Catarina tinha muita gente em divisões superiores. O Jack investindo muito, subindo também com a Arena Joinville, que é uma estrutura admirável. Uma cidade tradicional no futebol. O Cristina também já tinha tradição dos anos 90, em função até do grande resultado no começo dos anos 90, com o Luiz Felipe Scolari. E voltou com o Angeloni, que pra quem não está familiarizado com o Estado, é o... Acho que é o principal varejista da região, né? Então, é um cara que decidiu botar a grana no próprio bolso pra fazer esse projeto crescer, que de fato cresceu. Um projeto que acabou contratando muitos nomes famosos e muitos nomes promissores, como é o caso do Diogo. Mas, Angeloni, acho que Antônio Angeloni acabou ficando seis, cinco anos no clube. E com a sua saída culminou também um pouco a queda da equipe aí em nível nacional. Que, enfim, já tinha chegado a figurar em Série A, figurando muito bem em Série B. E agora, assim como o resto do Estado de Santa Catarina, tirando o Havaí, tirando o Chapecoense, acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas continua sendo um Estado muito forte, né? Acho que quem vê o estadual como o catarinense, tem a oportunidade de ver, acaba vendo que é muito concorrido, né? Já foi um tema falado até com o Diego Jardel, com o Caio César, outras pessoas que passaram por Havaí, por exemplo. É um Estado que, pô, você tem Chapecoense, você tem Havaí, você tem Figueirense, você tem Joinville, e às vezes você tem time de Blumenau, tem outros times surgindo. Metropolitano, no caso, por exemplo, e às vezes acontece dar uma zebra, que é um time que, eventualmente, de Série B, não chega a passar numa sede final. Então, além dessa dificuldade de nível para você conseguir mostrar seu serviço, também acabou sendo uma época aí de, esse ato aí de 2010 a 2017, eu diria, muita gente acabou crescendo, se mostrando, crescendo, mostrando valor, mas muita gente que acabou se vinculando a esses projetos não teve a chance, né? Vamos dar só um toque aqui no jogo. E hoje a gente tem muito problema com usuários de iPhone, algo curioso, nessa ferramenta StreamYard, que é muito boa, muita gente está usando para transmitir, mas, eventualmente, acaba acontecendo esse tipo de dificuldade técnica, que estamos aqui conversando com o Diogo Cachuba, paranaense, que acabou conseguindo oportunidade no interior de São Paulo, e paramos no tema Criciúma. E aí, muito recorrente também, como outras pessoas falavam, vou ser um pouco repetitivo, que é o fato de... tem que ter sorte, sei lá, uma série de fatores que, muitas vezes, o atleta não é aproveitado, né? É um dilema de goleiro, que às vezes é muito visível, um goleiro bom está no banco, está todo mundo vendo, mas tem casos muito piores que, às vezes, não está nem no banco o jogador. Então, acaba tendo essa dificuldade, né? Estamos agora com três Diogos na tela, para quem está vendo, e a mesma dificuldade em todas elas. Diogo, depois a gente até puxa um pouco o gancho. Eu acho que, pela falta dessa oportunidade, ele acaba abrindo um mercado que, aos poucos, estou conhecendo um pouco mais como mercado israelense. E até de divisão inferior. Quem viu o vídeo do Alisson, do Santos, que joga no meio da time de Tel Aviv, acaba vendo que... Esse já é um time, embora não seja um dos times mais populares, mas é uma equipe com mais estrutura, que o jogador consegue se manter relativamente bem, sem maior preocupação, sabendo que dá para ter uma qualidade de vida boa, uma permanência em mercado europeu, por mais que não esteja na Europa, mas que permite ter um tipo de visibilidade melhor que alguns outros mercados. Mas existe bastante brasileiro nessa segunda divisão israelense. E esse talvez é um gancho, talvez não, é com certeza um gancho que eu vou puxar com o Diogo a partir do momento que ele consiga retornar aqui na nossa transmissão. Vamos lá. Não, está aqui no Diogo. Vamos ver se conseguimos. Uma pena. Uma pena, porque é raro ter jogador que tem uma exposição internacional tão diferente como o do Diogo. Eu até peço desculpa aí para quem está vendo ao vivo. Agradeço a permanência, agradeço a paciência. Quem está ouvindo no YouTube, deve no Spotify. Daqui a pouquinho, já que a gente está vendo aqui ao vivo, mas vai estrenar um pouco, até peço só, pode pular um pouquinho o áudio. Umas dilemas técnicos do ao vivo. Quem tiver alguma pergunta, manda uma pergunta aqui, a gente conversa. É disponível, a gente divulga no vídeo também, por qualquer plataforma que a gente estiver usando, seja a Twitch, seja o YouTube. E eu falava de futebol guatemalteco, né? A América Central, em nível organizacional, aqui, por exemplo, na América do Sul, a gente fala de comebol, que naturalmente, normalmente, acaba se concentrando de força e mercado para a Argentina e Brasil. Com o CONCACAF, concentrando muita força em México, entrando agora em times americanos, eventualmente, outros mercados não têm tanta visibilidade, às vezes, a gente até tem um desconhecimento. Por exemplo, obviamente, México, a gente acaba sempre vendo aí nesses mundiais de FIFA. Mas, por exemplo, este ano, a final da CONCACAF, digamos assim, foi com o Los Angeles FC, que já seria uma novidade, já houve outras oportunidades em que a decisão acabou acontecendo com o Montreal Impact, que nem era tão favorito. Já houve decisões também em que o Toronto FC bateu na trave, mas em América Central tem um outro mercado, além de México e Estados Unidos, que é muito forte, que é Costa Rica. E aí eu puxo o gancho, Diogo. Só para seguir do papo que eu estava falando aqui sozinho, mas não sozinho, agradecendo a audiência de quem está vendo. É que, por exemplo, eu acho que esse mercado, claro, às vezes a gente tem uma autosuficiência no Brasil de mídia, mas na mídia principal, por ser autosuficiente só em Rio e São Paulo até, você vendo outra realidade, você sabe que... Eu falei muito de futebol catarinense, que você pegou uma fase de ouro do futebol catarinense e mesmo assim pouca gente que não acompanha esse mercado não tem noção de como foi. E eu falando de realidade, por exemplo, América Central, é sempre o pessoal só lembra de México, agora você tem Estados Unidos, muito forte com o Melez, e é difícil os times de outros países aparecerem com mais força, e quando tem, talvez é um Saprissa, é um Alahuelense, como é que está o teu mercado hoje aí, cara, porque, tudo bem, você chegou faz pouco tempo, que projeto é esse desse time, mas é difícil para os times de outros países aí, né, cara? Não, é isso mesmo, eu acho que exatamente isso, sua visão está correta, o que a gente ouve assim, mais ou menos aqui da América Central ao México, um bom mercado, um mercado em que até tem alguns brasileiros, e aqui, na verdade, eu não conhecia até setembro do ano passado, quando chegou a proposta de oportunidade de vir para cá, que foi através de um empresário argentino que eu acabei conhecendo a Bolívia, e como estava por o tema da pandemia, como eu já disse, é um pouco complicado, estava por causa, eu acabei aceitando e vim para a Guatemala, fiz contrato de três meses, não me conheciam aqui também, e eu não conheci o mercado daqui, até dezembro, as coisas, graças a Deus, saíram bem, e como o campeonato dividido em duas partes, o Apertura e o Clausura, acabei renovando agora até maio, até o final do Clausura, com o Deportivo São Pedro, chama a equipe, na verdade, é uma equipe da Primeira Liga aqui da Guatemala, com 20 anos, 20 e poucos anos no mercado, é uma equipe nova, que vem forte, tentando subir pela primeira vez para a Liga Maior, é uma equipe, na verdade, a primeira Liga aqui seria a segunda, então, apostei no projeto, eles apostaram em mim, e como saiu bem no ano passado, acabei voltando agora esse ano. E aí, você tendo vindo, depois a gente até volta um pouco do gancho da história, mas para não quebrar o papo, de mercado boliviano, como é que você compara uma coisa com a outra? Cara, o que... Porque Bolívia, você pegou a primeira, pegou a Aurora, que estava um time disputando, tinha chance de ir mal, mas tinha chance de ir bem também, no campeonato boliviano, você pegou um período que estava bem equilibrado, né? É, é isso mesmo. O que eu peguei na Bolívia um pouco, porque eu sofri bastante, assim como comentei, foi o tema da altitude, mas eu acho que acabou me ajudando também, porque aqui também tem, então eu já vi um pouco mais acostumado, um pouco mais calejado, quanto a isso, até a cidade que eu estou vivendo agora, tem cerca de 2 mil também, bem parecido aí com o que era na Bolívia, e me acostumando, me acostumei rápido, assim, o clima, com o clima, muito parecido com o que era lá também, futebol também, não muda muito, em termos de, de pegada, de, de toque de bola, não é tão tático, assim como, eu tive o tempo em Israel, que já eles tentam copiar mais da Europa, assim, um futebol mais tático, alguma coisa, aqui já puxa bastante, assim, para a América do Sul também, muita coisa individual, essas coisas, então, deu para se adaptar bem. E aí, voltemos, voltemos, a gente falava de Santa Catarina, de falta de oportunidade, e acho que, eu imagino que você sai, quando deve terminar o contrato com o Criciúma, Daí você vai para Israel, é isso, ou tem mais alguma coisa aí no meio? Na verdade, quando eu cheguei no Criciúma, eu fiz contrato de três anos, fiquei um ano pouco aproveitado, fui ser aproveitado para o final do Brasileiro, da Série B, e no ano seguinte, como começou o Catarinense, algumas rodadas, eu ia para alguns jogos no banco, outros jogos não estava ainda, então, acabei sendo emprestado também, a gente conversou, o clube, o empresário, acabou sendo emprestado para o americano do Rio. Mas eu já cheguei no meio do Carioca também, já fiz uns quatro, quatro ou cinco jogos pelo americano, o time não vinha bem, acabou de sair. É, então, foi uma pena, porque o americano no começo da década foi mais forte, né? Isso, já não estava muito bem, então, eu fui até levar alguns jogadores, eu, mas alguns jogadores de outras equipes, do Goiás, de outros lugares, para tentar salvar do rebaixamento, a gente chegou para fazer três ou quatro jogos na época, e acabou não conseguindo, então, isso acabou, até de certo fato, desvalorizando um pouco também a minha volta para o Criciúma, acabou não dando certo e acabaram não querendo me aproveitar outra vez. E aí, eu fui para o Catando Vence, jogar a dois do Paulista, foi um ano bom, foi um ano que a gente quase subiu para a primeira, a gente acabou perdendo para a portuguesa, acho que, se não me engano, por um empate, a gente subia, aquele ano, uma coisinha, e a gente acabou levando três ou quatro no Canindé, eu acho, no último jogo, e acabou ficando fora, alguma coisa assim. Já era época de playoff, como que era no Paulista 2? Era quando juntavam os oito, quatro melhores, ou não já era mata-mata, como que era? Cara, se eu te confirmar, eu vou estar mentindo, eu não lembro muito bem, mas na fase final era mata-mata. É, então, é cruel, é um negócio difícil para caramba. E a gente foi para o Canindé com chance de subir com um empate e acabou perdendo lá, então, a gente acabou não subindo naquele ano. É, esse também foi um projeto que estava legal, chegou até a subir para, acho que a 1, mas depois caiu, né, então, Catandu é uma cidade que eu gosto, já fiz trabalhos lá, é bem arrumadinha até, cara. Bacana, cidade bacana, é? E aí, bom, mas é daí que então acaba o contrato, você vai para Israel? Isso, daí, nisso eu voltei para o Criciúma, estava quase em fim de contrato já, a gente fez um acerto, e aí, estava um tempo em casa e esperando alguma coisa, conversando com, com o empresário e coisa, e a prioridade era sair, até porque nesses empréstimos eu acabei passando por alguns perrengues aí, de não receber, essas coisas complicadas aí que tem muito no Brasil, principalmente, e tinha um amigo em Israel e quando apareceu a oportunidade de um teste em Israel, na verdade, no time da primeira, no Beitar, Jerusalém, e esse amigo estava lá, e aí eu não pensei duas vezes, era o que eu queria, na época já vinha de alguns clubes sem receber, então o que eu queria, de fato, era sair do país, e foi o que apareceu primeiro, então, meti a cara e fui, fui parar lá. Quando eu cheguei, eu cheguei no Beitar, aí eu cheguei para teste, eu fiquei três semanas em teste, mais ou menos um mês, e aí eu estava para assinar contrato, trocou treinador, e aí eu acabei, trocou treinador, acabou trazendo outro estrangeiro, e eu acabei ficando de lado, e eu acertei no Apoel, Jerusalém, que estava na segunda, que já foi time grande, já foi muito conhecido, mas não vinha bem nesses últimos anos, então acertei lá por quatro meses também, começo de janeiro, acertei até o final da temporada, que terminaria em maio lá, e saiu bem esses quatro meses, aí como já tinha no contrato, se saísse bem, já o clube tinha opção de renovação, renovou o contrato automático por mais um ano, e foi aí que eu voltei para o Apoel, fiz quatro meses, aí as coisas, graças a Deus, seriam muito bem, e o Bnei Saklin, da primeira divisão, acabou comprando o meu passe na época. É, então, uma coisa curiosa, um dos primeiros papos que eu tive nesse canal, foi com o Alisson dos Santos, que hoje está no Bnei Udá, não sei se foi da mesma época, que você esteve no mercado lá, acho que na época ele devia estar no... Na época ele estava no Petativa, Petativa. Petativa, é. jogamos contra. E aí ele me falou, cara, não tem muito brasileiro, mas tem brasileiro na segunda divisão, bem estabelecido há muito tempo, né? Qual é que foi a tua experiência nas duas ligas, que é até curioso, era algo que eu queria já falar com outras pessoas, diferença de nível, o que você viu, como é que foi essa experiência, e o interessante é que foi em Jerusalém, né? Jerusalém, o primeiro time, sim. Claro que sempre tem a diferença técnica, né? Da primeira para a segunda. Eu acho que como em qualquer outro país, eu acho que a segunda divisão acaba sendo um pouco mais brigada, um pouco mais na raça, e a primeira divisão com um pouco mais de técnica, assim. Mas morar, você morou em Jerusalém, você morou em qualquer outro, Saquinim, você falou isso? Isso, depois de Jerusalém, eu fui jogar no Saquinim, a gente morou numa cidade chamada Carmiel, mais para o norte de Israel, aí no... Fiquei um ano e meio no Saquinim, depois eu mudei para o... Ali para o centro, perto de Tel Aviv, que faz sábado, chamava equipe, a gente morava numa cidade que chamava Erselia, linda a cidade. É litorânea ou não? O que que é? Litorânea, isso. Para mim, a melhor praia de Israel é em Erselia, do ladinho de Tel Aviv ali, e foi... Para a gente, assim, os melhores anos foram lá. Tenho certeza agora, se eu perguntar para a minha família, se pudesse escolher, a gente voltaria para lá sem pensar duas vezes. É, então, e, bom, essa até o que o Alisson falou, poxa, ele está lá, nem sei quantos anos, já faz bastante tempo, e, embora seja um mercado, às vezes, não tão conhecido, né, tem uma concentração muito forte em Maccabi Raifa, hoje em dia, e Maccabi Tel Aviv, é... Pelo menos, em primeira divisão, vive-se bem, o país é pequeno, então não tem um deslocamento muito absurdo, e tem uma segurança absurda, e, poxa, para quem tem família, é muito bom, né? Muito bom, principalmente na parte da segurança, isso é de outro mundo, que a maneira que eles têm lá, na parte de segurança, para viver lá, é uma coisa de primeiro mundo, realmente. E aí, mas como é que você, de lá você vai para a Bolívia, cara? Eu estava até falando quando você não estava no ar, eu falei, poxa, eu estava ansioso de falar contigo porque você tem experiências internacionais bem diferentes, né? Então... Completamente, né? Sim. Pois é, eu acabei indo para o Kifar Saba, esse ano, primeira divisão também, e aí foi um ano difícil, que foi, tipo assim, o primeiro ano que eu tive lesões, assim, um pouco mais graves, nunca tinha tido, e acabei ficando bastante parte do ano, assim, sem jogar. E daí, foi o que dificultou, até para o outro ano, fazer um contrato lá, alguma coisa, mas aí eu acabei voltando para o Bnei Luj da segunda divisão no outro ano. E mais uma vez, assim, eu tive duas lesões, assim, um pouco complicadas, dois anos seguidos, que acabou me complicando um pouco no mercado de Israel. Pô, uma pena, né? Porque se tivesse redondo, você ficaria lá numa boa, né? É, com certeza, a gente gostava, eu, minha família, assim, gostávamos muito, e se tivesse oportunidade, ficariam sim. Mas como eu te disse, aconteceu, aconteceram as lesões, pude jogar pouco nos dois últimos anos, e daí, como faria cinco anos que eu estaria lá, acaba dificultando também, porque lá não tem o tema da cidadania depois de cinco anos ou depois de um tempo. Lá, se você não for descendente de judeu mesmo, você não consegue a cidadania. Então, depois de cinco anos, acaba aumentando as taxas, aumentando um monte de coisa, e acabou complicando também para acertar em outro clube. A gente até teve contato com alguns outros clubes, mas aí, para acertar, acabou dificultando bastante. Nossa, curioso e, ou seja, não tem estímulo para a imigração nesse ponto, porque... É, tem assim, eles dão muito apoio para quem tem descendência, né? Eles ajudam, indo de fora para ir para lá, eles ajudam, dão estudo, dão moradia, pelo que sei, assim. Mas, se não tem a descendência, você é complicado, para conseguir cidadania é bem complicado. É, foi o que eu falei com o Alisson, pô, o Maccabi Tel Aviv tem um goleiro do Flamengo que é judeu, né? Então, ajuda bastante, né? Pelo menos, no que é esse caso, né? É, aí, tá tranquilo. Bom, então, acabou ficando difícil, teve uma questão de custo. Exatamente. Mas aí, como é que você chega na Bolívia aqui? Como é que você volta para a região? Porque você está no meio de tudo, né? Então. Pois é, aí eu estava, como eu te disse, eu conheci, conheci bastante brasileiros, fiz bastante amigos lá, e um desses brasileiros, Lucas, o Lucas Gaúcho, que é, que é, foi da base do São Paulo, tudo, e jogou, passou pelo time, passou pelo Saquinim, mas passou no ano depois que eu saí, eu já estava no Benelud, nesse último ano, ele estava lá, mas a gente acabou fazendo contato, fazendo uma boa amizade, e ele, na época, acertou no Jorge Wilson, até quem levou ele para lá foi o, se não me engano, o Alex Silva estava jogando lá, o Serginho já estava jogando lá, e ele acabou acertando no Jorge Wilson, então, fez um meio campo ali, e conversou, conversaram lá com o Aurora, que é da mesma cidade, os dois clubes são de Cochabamba, e eu acabei indo para lá. E até uma pergunta, que hoje o Jorge Wilson, pelo menos é mais conhecido aqui, como é que é a rivalidade lá, como é que funciona, como é que é esse clima de estádio, que você pegou para ir no pré-pandêmico também, como é que foi lá? Bacana, bacana, a torcida lá apoia bastante também, sempre estádio cheio, principalmente nos clássicos, e sim, o Jorge Wilson vem fazendo boas campanhas, vem sempre, está sempre na Libertadores, então, era sempre, como em qualquer outro lado, jogar um clássico é diferente. é diferente. E aí, mas a mídia dá uma cobertura diferente, ou, a mídia é mais forte o que, em Santa Cruz, ou tem uma mídia própria lá, como é que é? Não, eu creio que, a mídia sim, apoia bastante, mas, principalmente, essas equipes, que sempre estão em Libertadores, isso acaba, normalmente, aparecendo mais, né, aí na Bolívia, a gente, sempre ouve falar bastante, de Bolívia, de Strongets, de Jorge Wilson, eu creio que são as três, grandes forças, San José também, sempre chega, né, sempre está no Libertadores, mas, eu já falei, eu falei com o Vander, do Always Ready, que chegou na Always Ready, agora, então, quero falar bastante, com o mercado boliviano, tem bastante curiosidade. A Always Ready, agora sim, está bastante, está bem forte também, bem bem forte, e aí sim, é complicado de jogar, aí sim, é o alto de La Paz, creio que chega perto, não sei se ele comentou alguma coisa, se eu não me equivoco, chega perto dos 4.200, alguma coisa assim. ele não tinha conhecido ainda, ele está fazendo pré-temporada no Brasil. Agora ele deve estar sabendo bem já. Não sai da cabeça, literalmente, ele gosta de... Imagina, La Paz é 4, chega nos 4 ali, e a cidade é assim, embaixo, e esse, o Always Ready, é no alto de La Paz, em cima, assim, do morro mesmo, e campo sintético, então, se ele está lá agora, ele com certeza está sofrendo, um pouquinho lá, com o tema da altitude. É, mas os times da Liberta, vão sofrer muito lá, então, é... É uma grande vantagem, eu acho que é uma grande vantagem, que os times da Bolívia, levam, nesse quesito aí, de altura. Agora, você fala da indicação, do empresário argentino, aí para a Guatemala, acho que ele acabou vendo bem, até a questão de altitude, porque imagino, que muita gente, não vai se adaptar, onde você está jogando, hoje em dia, né? É, custa, na verdade, custa, primeira vez, principalmente, você chega, os primeiros dias, assim, bastante dor de cabeça, e tudo, mas aí, o que custa, o que, assim, custa um pouco mais, é, como eu te falei, não são todos os lugares, com a mesma altura, então, às vezes você joga... O corpo sente muita variação, né, cara? Deve ser um negócio que... Sente bastante, esse é o pior, porque às vezes você joga no domingo, ali, com 2 mil, de altitude, ali, 5 graus, porque na altitude faz um pouquinho mais de frio, e aí, 3, 4 dias depois, você vai jogar no nível do mar, ali, acima de 30, então, isso, eu acho que não tem corpo que aguenta, né, e acaba, acaba sofrendo. Mas nem os locais? Perdão? Será que nem os locais também? Não, eu acho que sim, é, não sei, porque eu acho que cada um acostuma ali, no dia a dia, né, até os daqui, os que vivem aqui na cidade, jogadores daqui, tem esse costume dos 2 mil, aí, até eles, quando vão jogar, a nível do mar, assim, porque faz muito mais calor, acabam sentindo bastante, e acaba sempre ajudando, assim, prevalecendo a equipe da casa, né, é difícil uma equipe, e buscar a vitória, assim, fora de carro. Sim, sim, sem dúvida, sabe? Acho a coisa curiosa, será que existe o inverso também? Nem se falou, quando descia para Santa Cruz, o que que afeta, no caso? Por exemplo, a gente fala muito brasileiro que vai lá e sofre, mas o boliviano vindo aqui para jogar em Santos, o que que pega, no caso? Eu acho que o que mais afeta é o calor, a desidrata muito rápido, né, porque você vem acostumado na altitude ali, teoricamente, você, você está um pouco melhor fisicamente, porque abre mais, né, flui mais o sangue, mas eu acho que o que mais afeta, assim, é o calor mesmo, que acaba desidratando bastante, então, você acaba cansando mais rápido, do que uma pessoa que está ali todo dia, já acostumada com o calor, né? E aí, bom, qual que é a realidade hoje aí, falta muito, o campeonato, você falou que agora está no clausura, como é que funciona o acesso, cada um ganha um turno, sobe também, ou tem um playoff, como, qual que é a situação aí? É, eles modificaram até o ano passado, e esse ano, a forma do torneio, pela pandemia, para ficar um pouco mais curto também, joga, são feitos chaves primeiro, classificam os dois primeiros de cada chave, e aí jogam quartas, semi e final, né, aí na apertura é isso, os dois que chegam na final da apertura, já garantem o 50%, meio boleto que eles falam, para fazer a semifinal no final do clausura, então agora o clausura repete da mesma forma, e os dois... É o campeonato carioca. É mais ou menos isso, é um pouco bagunçado, eu acho um pouco estranho, mas é assim. Ok, e em que ponto estamos no clausura, dos mata-matas aí, da Taça Rio aí? Agora a gente começou, foram quatro rodadas, até agora, na fase de chaveamento ainda, estamos na parte de chaves, e faltam quatro jogos ainda, para definir quem vai se classificar. E aí teu time, bom, teu time no primeiro, na apertura foi bem, então, quantos pontos ou não? A gente acabou saindo nas quartas, questão de gol fora. Então não leva percentual de nada do negócio, né? Para esse não, porque a gente acabou, a gente perdeu de 1x0 fora, aí veio jogar o jogo de volta em casa, decidiu em casa a classificação, íamos ganhando de 2x0, até o minuto 91, aí levamos o gol, perdemos de 2x1, e acabamos ficando fora, pelo gol fora, né? É, é sacanagem também. É, faz parte do jogo, né? Faz parte, é, tá na regra, faz parte. Aí agora, a gente começou o torneio, fizemos quatro jogos, pude estar presente nos três primeiros, me lesionei na pré-temporada, a gente estava vendo a Mistoso e a parte da pré-temporada, acabei lesionando o adutor, fiquei fora dos três primeiros jogos, e acabei voltando ontem, mas restam quatro jogos, a gente tem chance de classificação ainda, então vamos em busca dessa classificação. E aí, bom, você viveu realidades bem diferentes, o Alisson falava, pô, Israel, em qualquer lugar, que o brasileiro, você do estrangeiro, ele tem a reputação do brasileiro, tem uma cobrança grande, Israel é forte, isso? Como é que é na Bolívia, como é que é aí pra ti? Eu acho que a cobrança sempre é muito forte, em cima do estrangeiro, né? Eles já trazem alguém, alguém de fora, no estrangeiro, alguma coisa, porque tem que ser um pouco acima dos que estão aqui, né? Só de você ser estrangeiro, você tem que render um pouco mais, então desde a chegada, já a cobrança é um pouco maior do que o normal. Mas é normal, aqui, como em qualquer outro lugar, sempre fomos muito bem recebidos, fui muito bem recebido, eu, minha família, então a gente acaba se acostumando, e levando a vida. E aí, bom, de levar a vida, a gente falou que é um ano difícil, a pandemia aqui no Brasil, como é que é a pandemia na Guatemala? Porque aqui no Brasil, a gente nunca vai ter notícia disso, sério? Aqui, aqui, infelizmente, do jeito que tá, é material suficiente pra se falar, então... Verdade, verdade. Não, acho que tá um pouco complicado, meio que, em geral, assim, o mundo todo, mas, o que eu vejo na televisão, aí o problema está um pouquinho maior. Aqui, assim, um pouco mais tranquilo, todo mundo se cuida, com máscara, é claro, todo mundo sai na rua, se cuida bastante, mas, alguns jogos, algumas cidades, assim, dependendo do nível em que está, já tá liberando torcida. Ontem mesmo, a gente jogou fora de casa, já teve torcida no estádio, limitado, mas teve, assim, até bastante gente. Então, acho que, em comparação com o Brasil, bem mais tranquilo. Acho que no mundo, é difícil ter alguém com o Brasil, agora, comparando, que tem a variante da Amazônia, sei lá, tipo, então, o negócio tá feio aqui. Aparece alguma coisa. É, não basta, já não basta a quantidade de coisa, você precisa jogar mais, né? É, isso aí. E aí, bom, você fala que tá acabando o torneio, aí, foi um mercado que você acabou conhecendo, o que você acabou vendo de América Central? O que você já pôde ver de possibilidade? O que existe de contatos? Não sei se convém ou não falar agora, se você pode falar ou não, mas, ou seja, já rodou bastante o mundo, o que você viu aí, viu de Bolívia, o que te abriu de possibilidade? Eu acho que sempre é importante abrir um novo mercado, né, deixar uma boa impressão, como te disse, tem contrato até maio, depois não sei o que vai passar, mas, totalmente focado nesses três meses, dois, três meses que restam, terminar bem, entregar na mão de Deus, aí, confio em Deus, então, fazendo um bom trabalho, as coisas vão sair bem, e vai aparecer alguma coisa boa aí pra frente. Não, show, porque, pô, uma coisa que eu falo pra todo mundo, ó, se for pra outro mercado, dá um toque aí, que a gente até já estende o papo, já faz um gancho da entrevista anterior com a nova, e tem sempre uma experiência de papo boa, mas, quase todo mundo tá, porque, diferentemente de calendário brasileiro, que a gente pega ano, muito mercado pega esse calendário europeu, então, muita gente tá também em final, né, então, acho que não tem como pensar muito além, até que tá difícil pensar muito além, até, por causa do mundo, mas, a solução é só olhar o dia a dia agora, né. É, mais ou menos isso, eu acho que a maioria do calendário é esse, né, terminando metade do ano agora, e, e é isso mesmo, até pela situação do mundo em que estamos vivendo, é, pensar no dia a dia e, e trabalhar no dia a dia, é, fazer o melhor pra, pra que possam surgir novas oportunidades aí. Agora, só meio que finalizando, você acabou vendo vários mercados, viu que, dá pra ter network, relacionamentos bons, seja com amigos de trabalho, com, enfim, pessoas que gerenciam o mercado, você não tem vontade de voltar pro Brasil? Deu. Desculpa, deu uma cortadinha aqui de novo? Não, não, é só o que eu ia falar, porque, é um papo que, às vezes, eu pergunto, ou, às vezes, o entrevistado já naturalmente fala, tem muita gente que fala, ah, não, tô aqui nesse mercado X, que eu nunca nem conheci, mas também não quero voltar não. Você tem vontade de voltar pro Brasil? Eu tenho, eu tenho vontade de voltar sim, é, eu sinto que, que faltou um pouquinho aí, de, de alguma coisa assim, de ter alguma oportunidade aí ainda, é, mas, é, também como já tenho, já completei 31 anos agora, recentemente. no finalzinho, que nem a partida dele, no finalzinho, acabou acontecendo uma pena. Diogo voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Opa, te ouço, te ouço, eu acabei vendo que, você falou de idade, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pois é, começou a cortar aqui de novo, não tô entendendo muito bem, me desculpa. Acho que foi o seu clube, toda vez que eu falo de alguma movimentação, alguém deve estar interferindo na internet do país, é, cara. Não sei como país, como governo, né, mas, mas não, você falava de idade, né? De Brasil, de idade, de, enfim, de... É, o que eu comentei é, eu tenho vontade, sim, de voltar pro Brasil, é, às vezes, sempre que a gente tá aí, a gente até tenta algum contato, alguma coisa, às vezes até tem algum contato, mas não foi o momento, não sei, não era pra ser, não chegamos a nenhum acerto, pra algum estadual desse ano até, é, que eu comentei, já, fiz 31 anos agora, recentemente, esse mês, então a gente sabe que no futebol, acaba, o tempo passar rápido, e o importante é, é se estabilizar financeiramente, né, principalmente depois dos 30 aí, então, independente de seja Brasil, ou pra fora, a gente vai, sempre fazer o melhor, pra buscar um espaço cada vez melhor aí, e aproveitar esses últimos, últimos anos aí, antes da aposentadoria. Não, maravilha, faz todo sentido, isso não é inquestionável, não só pra jogador, mas qualquer outra carreira, que eventualmente, o ápice seja um pouco mais jovem, então é, acaba tendo isso, eu tive um papo, agora há pouco, com o Gil Bahia aí, que tava na África, ele até falou, pô, não, tô com 29, e não tive até agora, mais chance de jogar direito, por exemplo, então é curioso, que o tempo for, né, cara, é um negócio maluco. Passar rápido, isso, passar muito rápido. Bom, até maio, o tempo vai voar, não sei se você tá em lockdown, se tá isolado, mas mesmo o isolamento, o da gente acaba o tempo voando, cara, que seja muito boa passagem aí, porque vai que o time sobe também, acaba gerando oportunidade local ou não, não sei, mas o importante é que, poxa, você consiga fazer um bom trabalho nesses dois, três meses que faltam de contrato, e reforço mais uma vez, mudando de praça, dá um toque. valeu, valeu, muito obrigado, e tudo de bom aí também, Deus abençoe, e mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo espaço, e qualquer coisa é só chamar também. Fechou, fechou. Bom, feliz fim de tarde aí pra você, não, agora já é de noite, não tem desculpa, aqui a gente encerra, mas, mas, poxa, mais uma vez, muito obrigado, e, cara, tomara que venha coisa boa aí. Amém, com certeza vai ser alguma coisinha. Valeu, tudo de bom, boa noite, até mais. Tchau.